Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Eu faço parte da comissão organizadora do oitavo encontro de pesquisa em história da arte, formado pelos discentes e ex-dicentes do PPGH, Unifesp. Esse ano a gente traz o tema Transformações, Avistar o Porvir. Então, em nome de toda a comissão, eu gostaria de dar boas-vindas aos participantes e também aos ouvintes que acompanham essa comissão pelo YouTube. Essa é a terceira mesa e ela tem a mediação da professora Elana Goldstein, do Departamento de História da Arte da Unifesp. Aos ouvintes que estão assistindo essa transmissão pelo YouTube, fiquem à vontade para participar com comentários e perguntas através do chat. Professora Elana, agradecemos muito a sua participação, desejamos a todos uma excelente mesa e passo para você a palavra. Boa tarde a todos, todos e todas. Eu também agradeço a vocês pelo convite. Eu tenho acompanhado algumas mesas do EPA e tenho achado excelentes. Vocês estão de parabéns, tanto os pesquisadores quanto os organizadores também. Está tudo muito organizado, mesas muito densas. Então, eu estou contente de estar com vocês mais um ano no EPA. Nós vamos hoje ter sete apresentações nessa mesa, todas muito interessantes, com alguns temas que convergem um pouco mais, outros menos. e a gente vai ter que ser muito rígido no controle do tempo. Nós teremos cerca de dez minutos para cada um. Elana, inclusive, vai precisar interromper de vez em quando, para avisar as pessoas do seu tempo. Depois que nós encerrarmos as sete apresentações, a gente vai passar para uma rodada de perguntas. Então, todos que estão assistindo, enfim, são estimulados. Por favor, façam comentários, façam suas perguntas. Esse é um encontro de trabalho, de compartilhamento. A gente está aqui para pensar juntos. Se não, claro que eu sempre tenho um monte de perguntas para fazer, mas eu ficaria muito feliz se as perguntas não fossem as minhas ou não só as minhas. Vou, então, apresentando cada palestrante antes de sua fala. A gente vai começar pelo Glaucio de Souza Santos, que vai apresentar uma comunicação intitulada A Negra Tropicália, de Ednísio Ribeiro Primo, nos quadros Namoro de Negros, Cabaças e na série Frutos de Miterra. Glaucio é mestrando no programa de pós-graduação em História da Arte da Unifesp, sob orientação do professor doutor Jens Baumgarten. Então, lhe passo a palavra. Olá, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui reunidos com vocês nessa tarde. Então, vou iniciar minha apresentação. Vou dividir aqui com vocês a tela. Só um minuto, por gentileza. Me fale se estão passando aí, por gentileza. Vocês estão vendo a apresentação? Então, eu começo aqui a minha perguntação trazendo um recorte da minha pesquisa. Essa é uma pesquisa que se iniciou em 2020. Ela começa como uma iniciação científica, depois ela se desdobra no trabalho de conclusão de curso, em 2022, onde eu amplio o debate sobre o artista Ednísio Ribeiro Primo. Então, é interessante pensar que agora, no mestrado, então, eu tento trazer outras respostas para essa indagação trazida pelo artista Ayrson Heráclito, quando eu realizei um curso em 2020, onde ele fazia uma provocação. Quem vai falar sobre Ednísio Ribeiro Primo? Quem um dia poderá falar sobre Ednísio Ribeiro Primo? Por que não falamos de Ednísio Ribeiro Primo? Então, eu inicio, no primeiro momento, eu me debruço sobre a pesquisa do doutorado do Ayrson Heráclito, que é um artista baiano, super conhecido no meio atual contemporâneo. Ele tem essa pesquisa, além dos baiunos, tensões nas artes baianas e poéticas visuais na margem, onde ele traz um capítulo sobre o Ednísio Ribeiro Primo. Ele divide esse capítulo com o Dicinho, que também é um artista da Bahia. E nesse capítulo tem algumas informações que conseguem me nortear para o trabalho, então. E depois eu me debruço sobre o verbete do dicionário Manuel Quirino de Arte Visual da Bahia, que é um projeto desenvolvido pela universidade para evitar o apagamento de alguns artistas negros ao longo do processo de escrita da história da arte no país. E hoje eu trago, então, uma análise das obras selecionadas a partir da perspectiva afro-brasileira. Então, por isso que eu faço a análise dessas três obras. Aqui, então, eu trago a imagem de Ednísio Ribeiro Primo, para que vocês conheçam esse artista, para que vocês tenham ideia de quem é esse artista. Aqui é Ednísio na FAAP, uma entidade que ele estudou, conhecida por ser uma referência em artes visuais aqui na cidade de São Paulo, na região central. E é uma importante universidade. Então, o Ednísio estudou nessa universidade, nessa faculdade, aliás. Eu também trago a imagem de Ednísio aqui, trabalhando. É sempre importante pensar em um artista negro dentro do seu ambiente de trabalho, produzindo, para que a gente possa perpetuar essa imagem de maneira positiva. Então, aqui essa é uma foto de 1971. E é o que eu trago um recorte biográfico, só para dar uma introdução para vocês de quem é esse artista. Ele é baiano de Ibirataya, nasceu em 1945, morreu em 1976. Ele se destacou em várias linguagens artísticas, principalmente com relação ao designer gráfico, à gravura, ao desenho e à pintura. Na sua juventude, ele fez parte do grupo de Jequie, que mais tarde também revelaria outros nomes, como o Alis Salomão. Então, esse grupo de Jequie é o que forma, inicialmente, o trabalho de Ednísio, na cidade de Jequie, no recôncavo baiano. Em São Paulo, ele é introduzido no Sistema das Artes por Lina Bobardi, quem é quem o apresenta ou introduz. Na FAP também, além de ser aluno, ele é funcionário. Então, em 1971, inclusive, ele ganha um prêmio como melhor aluno de artes visuais, e onde tem a sua primeira e única individual. Então, eu tento trazer também um enquadramento. Quando eu falo a Negra Tropicália de Ednísio, eu trago um recorte racial para essa pesquisa. É uma escolha política. Então, eu faço essa escolha a partir desse movimento. É importante aproximá-lo desse movimento. A Tropicália, como muitos já sabem, é um movimento de contracultura. Durou apenas dois anos. Então, é um movimento que também atingiu diversas linguagens, como a música, a literatura, os cinemas e o teatro. O cinema e o teatro. Então, a gente tem vários representantes dessas linguagens, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, José Sals Martínez Correia. Então, José Agrippino de Paula na literatura. É um movimento de contracultura, que também protestava contra o regime ditatorial vigente. Então, esse recorte histórico é necessário também. E esse é o período de recrudescimento. Em 1968, então, nós temos o AI-5, impetrado em 5 de dezembro, que faz com que as pessoas sejam censuradas, informações censuradas, o jornalismo também censurado. E muitos desses artistas, dessas pessoas envolvidas em movimentos sociais e em movimentos de guerrilha também, são presas ou exiladas. Então, alguns dos nossos artistas desse movimento são presos e também foram exilados. E Ednizio, então, produz aqui, só para vocês terem uma noção de quem é Ednizio, dentro dessa representatividade da Tropicália, duas capas de álbum. Então, aqui tem Índia à direita e temos à esquerda o Expresso 2222, as duas dos anos 70 e o Expresso 2222, logo após o exílio de Ednizio. Então, aqui eu começo trazendo, então, eu fiz essa aproximação com a Tropicália. Então, aqui eu começo trazendo para vocês algumas questões relacionadas, então, essa escolha, né? Por aproximações afro-brasileiras, assim. Então, frutos emite sierra é uma série de cinco... Lácio, cinco minutinhos. Tá ótimo. É uma série de cinco pranchas, então, nós temos aqui, o material é hidrocor e grafite sobre papel. Frutos emite sierra, então, traz esses elementos da terra, baseados no livro de André Gide também, mas que também tem elementos do próprio território de Ednizio, né? Então, o frutapão, por exemplo, é um ingrediente do vatapá, né? De influência africana. A mandioca, como nós sabemos também, um alimento típico do Nordeste, né? E nós temos o cacau, que também é do sul da Bahia, também esse território de Ednizio. E essa série também foi encomendada por uma empresa chamada Compas, em São Paulo, que posteriormente, Ednizio faz uma exposição individual. Então, aqui nós temos esses elementos, alguns elementos afrodiaspóricos, afro-brasileiros, para aproximar Ednizio, então, dessa escolha, né? Desse caminho que foi seguido. E aqui nós temos Namoro de Negros. Namoro de Negros é uma obra de 1974. Então, aqui Ednizio trata, como uma fotomovela, o amor entre esses dois corpos pretos, que a gente sempre vê em violência, né? Então, é interessante pensar nessas cores vibrantes, mas esse uso do preto de forma intensa para demarcar realmente, assim, esses corpos. Então, eu penso nisso como uma forma de tentar fazer com que o amor seja permitido aos negros, né? Talvez não tenha sido uma escolha, mas é muito importante pensar que isso também é uma possibilidade de leitura dentro desse contexto. E aqui tem outras questões também que ele traz, né? Mas eu vou passar para outra obra que também traz esses elementos, eu só tenho poucos minutos. Então, Cabassas, de 1972, as duas obras dessas últimas estiveram na exposição Histórias Afro-Atlânticas no MASP. Então, Cabassas tem esses elementos aqui que a gente pode ler como afrofuturistas, né? Então, esses elementos formais, esses elementos também industriais dentro dessas cabassas. A cabaça é um elemento também de uso, né? Em várias culturas, principalmente nas culturas africanas, também como instrumento musical. a gente tem as cabaças utilizadas também nos cultos, né? Também serve para servir alimento. Então, é importante a gente pensar também nessa leitura possível para essa obra, né? Então, Ednizio faz essa obra com essa formalidade, com essa possibilidade de leitura, mas também a gente tem esses elementos que compõem essa pintura e também fez com que eu escolhesse essa possibilidade de narrativa para essa obra. Então, aqui a gente tem algumas questões que a gente traz, né? Então, a cabaça, por exemplo, ele vem de uma terminologia anagô, que é ígba, que representa o universo masculino e feminino. Ele, como eu disse, é um objeto utilitário, né? Então, a gente tem essas possibilidades de leitura aqui da obra Cabaça, de 1972. E aqui são minhas referências. Eu agradeço, desculpa correr, mas o tempo é curto. Muito obrigado. Tá, já tinha ainda até uns dois minutinhos, o Glaucio, mas foi ótimo. A próxima é a Giane, professora, acho que não sei se a professora... Estou aqui. Não, eu estou aqui. Eu tinha esquecido de abrir o microfone, porque eu não estava querendo que ficasse aberto durante a fala, com medo do som aqui em volta. Então, desculpa, já vou passar para a apresentação da Giane Driele Santos Bezerra. Ela vai falar sobre a obra de Omar Esquiliro, entre o doméstico industrial, o artesanal e o decorativo. Giane Driele é graduada em Artes Visuais, é licenciada também, é mestranda em Teoria e História da Arte no programa de pós-graduação da Universidade de Brasília. É também bolsista do CNPq. Então, está com você a palavra, Giane Driele, bem-vinda. Obrigada. Vou apresentando. Conseguem ver? Tudo tranquilo? Estamos vendo. Sim? Perfeito. Bom, gente, boa tarde. Como já fui apresentada, sou a Giane. Minha pesquisa no mestrado é, na verdade, sobre um outro artista, que é o Feliciano Centurião. E um dos capítulos da minha dissertação vai ser traçar paralelos com outros artistas, traçar relações. Então, eu trouxe aqui a obra do Omar Esquiliro, que, assim, vou falar como Esquiliro, que é como se lê aqui no português, que foi um artista que trabalhou ali com ele nos anos 90. Então, para contextualizar, vou apresentar rapidamente que são artistas que trabalharam ali em Buenos Aires, na década de 90, a partir do Centro Cultural Ricardo Rojas, que foi criado em 1984, vinculado à Universidade de Buenos Aires, a UBA. E, a partir de 89, teve como curador o Jorge Gumiê Maia, e aí teve uma renovação cultural ali naquele cenário. Então, ele chamou artistas que estavam trabalhando a partir do autodidatismo, artistas autodidatas, e também artistas que ocuparam um lugar periférico no sistema artístico nos anos 80. Então, nos anos 90, esses artistas estavam ali atuando no Rourpas, né? Ali, eles trabalhavam com a experimentação da subjetividade e também com a rejeição de princípios contextualistas, né? Que já estavam ali em escala global, bem estabelecidos, né? Uma questão que eu ainda estou nesse processo de entender é sobre a questão do HIV, porque vários dos artistas ali, eles, enfim, sofriam com esse vírus e tudo mais. E aí, uma das questões que eu estou tentando pegar um pouco mais é se já falavam sobre isso naquele momento, se era uma coisa que hoje a gente já percebe. Porque a gente percebe que nas obras dos artistas de lá tinham várias metáforas, né? Para, enfim, a doença e tudo mais. Enquanto que alguns falavam abertamente, outros não, outros descobriram só depois. Então, enfim, é uma questão que a gente está buscando, né? Mas, como diz Rosa, por exemplo, é o cinema poética do Banal a partir de alguns elementos. Por exemplo, elementos do feminino, né? Isso seria o que é atribuído ao feminino, né? Historicamente. Então, o doméstico, o têxtil, coisas do tipo. O quiche também, o decorativo, uma coisa mais romântica no sentido mais subjetivo. O infantil, né? Tipo, o uso de brinquedos e tudo mais. O cotidiano seria objetos do cotidiano também, como materiais artísticos também. Elementos da arteterapia e também do popular. Então, o uso dessa gama, né? De elementos, dessa gama de relações traduzidos, então, para os códigos da cultura gay e, a partir disso, então, produzir obras, né? Então, esse era o cenário ali no Centro Cultural Ricardo Rojas. E, a partir disso, então, começou a se criar uma identidade discursiva sobre a produção do Rojas, né? Então, começaram a chamar de forma depreciativa, né? A palavra decorativa, superficial, de materiais precários e carentes de compromisso político, porque não falavam de uma coisa política tão explicitamente. E é a partir disso que vem, então, o termo art light, que seria nesse sentido de que é uma coisa light, é uma coisa tranquila de se tratar, não é, enfim, uma coisa política tão explícita, né? Depois, vem, então, o termo de arte rosa para eles também, o rosa fazendo alusão ao HIV também, que era chamada de peste rosa, né? O vírus da AIDS, enquanto que também tinha uma relação com o neoliberalismo que estava ali estruturado nos anos 90 argentino. Arte puto também, pensando que esse termo é relacionado, é um termo depreciativo de gays ali no espanhol, né? Então, também, uma apropriação desse termo, vários começavam a falar que realmente faziam arte puto e tudo bem. E arte guarango, que veio um pouco mais à frente, que já era relacionando com elementos de uma cultura popular. E listei aqui alguns dos artistas do Centro Cultural Rojas, o Feliciano Centurion é o tema do meu mestrado, Marcelo Pombo, muito conhecido também, e aqui eu desço, então, até o Amarchi Liro, que seria quem eu vou trazer hoje, né? Bom, ele nasceu em 1962 e faleceu em decorrência da doença também, em 1994, em Buenos Aires. Nos anos 80, como eu disse, no Rojas, eles priorizaram artistas... Dani, Oi, 5 minutinhos. 5 minutinhos. Beleza, obrigada. Como eu disse, no Rojas, eles priorizaram artistas autodidatas e também que ocuparam espaços periféricos, ali nos anos 80. E o Amarchi Liro é um exemplo disso. Uma vez que ele foi dançarino, DJ, ele trabalhava na confecção de pulseiras e colares para vendas em feiras locais. A questão das pulseiras e colares é bem essencial para entender como ele vai desenvolver depois uma obra artística dele, porque, enfim, vamos ver quando olhar a imagem. Enfim, em 1985, ele conhece o Gamir Maia, que já estava, enfim, em 1989, passa a ser o curador do espaço. Em 1991, ele começa a produzir artisticamente e, a partir do Gamir Maia, ele é chamado para a mostra coletiva chamada Bem-Venida Primavera. E aí, ele trabalha com objetos escultóricos a partir de miçangas. Então, percebe essa relação das pulseiras e colares que ele fazia nos anos 80 e ele trazendo agora, então, para a obra dele. Essa aqui, por exemplo, é a primeira obra que ele apresentou. Essa capa aqui, redonda, na verdade, a gente volta de novo para esse uso dos objetos cotidianos, objetos domésticos. Isso aqui é a frente de um ventilador. E aí, ele pega essa tampa do ventilador e coloca essas pedrinhas que, segundo o Emos, essa textura granulada seria uma relação, uma metáfora com as mutações que a pele sofria a partir do HIV também. Aqui também uma outra. Então, ele também trabalha com objetos industriais domésticos, como a gente tinha comentado, como com bucas, vasilhas de plástico, lustros de vidro, bolinhas de gude, artigos made em China. Isso mostra, então, essa importação em massa e de baixo custo de itens industriais ali refletindo o modelo de consumo neoliberal ali da época dos anos 90 na Argentina. Então, sua trajetória também é atravessada por diferentes precariedades, tanto pela questão histórica, pessoal, subjetiva dele mesmo, mas também ele passa isso para as obras também. Ele usa esses objetos com essa reutilização de forma a mostrar essa precariedade de certa forma também. Aqui, então, cria-se objetos escultóricos de cores vivas, contrastantes, de sinuosidade, alguns, inclusive, como o anterior, tem uma luz por dentro, outras parecem que ainda vai ligar e tudo mais, com objetos, enfim, também de metal, plástico, enfim, artigos industrializados do cotidiano, numa cozinha, numa sala. Aqui a gente tem a vista de uma instalação para ver um pouquinho. Alguns autores, inclusive, tratam ele como se fosse possível enxergar como uma cenografia, né, de um filme de ficção, algo assim. E aqui, de novo, a gente vê, então, que os objetos, como também com bucas, aqui brinquedos também, aqui colheres, uma outra com buca, traz essa luz também. E, então, eu consigo perceber que sua obra transita, como vários outros artistas ali do Rojas, entre o doméstico feminino, só que, acho importante ressaltar que esse doméstico feminino dele é um doméstico feminino industrial, é diferente de um feminino têxtil, por exemplo, que o Feliciano Centurion faz, que é já esse relacionado ao crochê, ao bordado e tudo mais, enquanto que o dele é a partir da cozinha e tudo mais. Isso entendendo o feminino como uma coisa historicamente construída, enfim, também o infantil a partir da brincadeira, a partir de pegar elementos da cultura de massa e dos jogos e colocar ali também, entre o decorativo também, porque ele pega elementos assim que parecem como lustres, parecem como objetos decorativos, e também trabalhando entre o artístico e o artesanal, também o artesanal enquanto esse voltar as miçangas que ele fazia para vender em feiras, por exemplo. e ele foi ali um artista então crucial para o desenvolvimento discursivo do Rojas e para o cenário cultural argentino na década de 90. Foi o que eu preparei por hoje, o tempo curto, muito obrigada. Muito boa apresentação, assim como a anterior também. É realmente um prazer ouvi-los aqui. Bom, vou então agora chamar a Jéssica Nayara de Oliveira. O título da apresentação da Jéssica é A Representatividade em Xirá e as Princesas do Poder. A Jéssica é graduada em História pela Unopar, ela se formou em 2017, é graduando em História da Arte na Unifesp e é bolsista de Iniciação Científica da FAPESP. Então, Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. Boa tarde. A minha pesquisa, como já foi falada, é fruto de uma iniciação científica que eu também estou usando no meu TCC e é orientada pela professora doutora Iania Aguilera. Pode passar. Bom, primeiramente, eu vou trazer aqui alguns pontos que eu abordo na minha pesquisa bem rapidamente, bem resumido e primeiro eu vou falar um pouco sobre a versão clássica da Sheeha que foi de 85 e depois eu vou falar sobre o reboot que é o meu foco dentro da pesquisa. Então, Sheeha, a Princesa do Poder de 1985 foi produzida pela Filmation Associates na intenção de alcançar o público feminino e na narrativa a personagem adora a irmã gêmea do Aidan que é o He-Man e tem como alter ego Sheeha. Era em conjunto com a Grande Rebelião que é constituída de forma majoritária por mulheres lutam contra Hordak e seu exército para defender o planeta etéreo. Pode passar. Pode passar. Isso. Aí agora Sheeha e as Princesas do Poder de 2018 da mesma forma que a anterior ela também busca os mesmos objetivos acrescentando na história questões de gênero e sexualidade tendo como perspectiva as relações sociais e o desenvolvimento dos personagens ao longo das temporadas. E essa nova versão foi produzida pela DreamWorks em parceria com a Netflix. Pode passar também. Bom, aí o meu primeiro capítulo eu trago à tona a questão da princesa que nas duas versões a grande parte das personagens femininas que é o meu foco são intituladas como princesas. Então as princesas elas constituem um modelo identitário elas apresentam sim um universo mágico, floral, brilhante e rosa seduzindo as meninas e influenciando o seu olhar sobre o mundo sobre o seu papel o seu corpo e seu processo de subjetificação. A princesa ela acaba por ser uma figura mística transmitindo valores e ideologias dominantes e materializando discursos ideias tendo um papel essencial na construção do imaginário coletivo e nos processos de identificação. E a Xirra ela nasce em um momento em que se começou a se ampliar as críticas feministas em relação aos estereótipos de gênero e a partir disso surgiram as primeiras protagonistas femininas empoderadas na indústria cinematográfica. as princesas e personagens sem atributos ou ocupações que não fossem o cuidado com a beleza e com a vida doméstica passaram a dividir espaço com heroínas com habilidades responsabilidades e valores que antes eram reservados aos homens. Pode passar. Aí o meu segundo capítulo eu trago a respeito da hierarquia da beleza uma análise das princesas de Xirra e as princesas do poder. E a propagação do mito da beleza no caso aqui eu trago esse termo mito da beleza do livro da Naomi Wolf que é o mito da beleza da onde ela fala sobre essa questão dessa pressão estética que nós mulheres sofremos para nos adequar a padrões de beleza que são instituídos aí pela sociedade. Então a propagação do mito da beleza foi uma das inúmeras ficções sociais criadas para defasar as mulheres das lutas políticas. Essa propagação estabeleceu-se sobretudo pelas imagens através da mídia refletindo os valores sociais dominantes que detinham e ainda detêm o poder de estabelecer as representações existentes a respeito de determinados grupos sociais. As meninas são induzidas a serem como uma princesa o que logo de cara é um ideal impossível com suas cinturas extremamente finas e cabelos sempre impecáveis. E junto com isso tem o fato de como o comportamento das personagens podem restringir as mulheres porque a princesa é aquela que está sempre à espera longe da ação e mesmo quando corajosa e intrépita sua realização segue atrelada à união homem e mulher onde na maior parte das vezes não é pedida outra coisa senão a beleza. Quando as mulheres na cultura elas demonstram personalidade elas não são desejáveis em contraste com a imagem desejável da ingênua sem malícia uma linda heroína é uma espécie de contradição pois o heroísmo trata da individualidade é interessante e dinâmico enquanto que a beleza é genérica monótoma e inédita pode passar pode passar tá bom aí eu trato sobre o protagonismo da Dora pode passar aí eu trago também a Felina que é a versão queer da Femme Fatale pode passar também aí eu trato a respeito da cintilante a escópia Spinerella que trazem outras representações de corpos pode passar também aí eu trago a Serene e a Netossa que são as princesas negras dentro do desenho pode passar trago a Intrapta que traz a representatividade do transtorno do espectro autista pode passar e por fim o último capítulo terceiro e último capítulo da minha pesquisa eu falo a respeito da presença queer o protagonismo sáfico de Xirra e as princesas do poder somente depois que a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial da Saúde em 1990 que as personagens que as personagens que as mulheres começaram a aparecer mas quando eles eram incluídos nos desenhos animados eles tinham a função de alívio cômico e não possuíam tanta importância dentro da história e é através do crescimento recente dos movimentos LGBTQI AP+, que a indústria cinematográfica tem se atentado a criar personagens mais desenvolvidos e até dando alguns papéis de destaque como aconteceu no desenho estudado então além da protagonista existem outros personagens dentro do desenho que também são queers Netosses Pinerella que são casadas os pais do arqueiro Double Trouble que é não binário e a Fenina que se torna par romântico da protagonista pode passar e o despecho da série não segue o padrão recorrente de personagens sáficas que sempre está atrelado ao sofrimento e a fins trágicos o final feliz de Adore e Felina nesse sentido torna-se simbólico e reparatório e o reboot ele consegue ser uma narrativa multifacetada que não apenas permite que espectadores queer se identifiquem com os personagens mas também permite que o público tenha um retrato natural e realista das pessoas queer e é isso muito obrigada até aqui fascinante Jéssica eu vou convidar agora a Caroline Caetano Brito o título da fala dela é resistência e futuros possíveis Caroline é mestre em letras e doutoranda no programa de pós-graduação em história da arte ambos na Universidade de São Paulo bem-vinda Caroline eu a palavra é sua vou compartilhar aqui a minha tela pode só confirmar para mim está aparecendo a tela compartilhada aparece então eu sou doutoranda em história da arte membro do grupo de pesquisa arte e alteridade formas expressivas não hegemônicas e do grupo de pesquisa sobre quadrinhos ambos da Unifesp e também da rede de investigadores de narrativa gráfica latino-americana eu esse essa apresentação ela é parte da minha pesquisa de doutorado a respeito da representação de povos indígenas em histórias em quadrinhos publicadas de forma não recorrente entre o ano 2000 e 2023 com a intenção de compreender quais as narrativas sobre os povos sobre esses povos estão sendo construídas no Brasil e daí eu trouxe dois quadrinhos que fazem parte do meu corpus que apresentam de forma bastante clara e crítica relações com tragédias climáticas desmatamento poluição e escassez de recursos hídricos que são na verdade temas bastante recorrentes para os povos indígenas porque as atuais crises climáticas elas repetem as narrativas coloniais e entender a forma como os povos indígenas lidam com isso há mais de 500 anos também é uma forma da gente pensar para caminhos de futuros possíveis no contexto atual então o objetivo da minha apresentação é analisar as lutas indígenas como um recurso valioso para compreender a resistência diante da devastação causada pelo pensamento ocidental capitalista bem como um instrumento para imaginar futuros possíveis levando em consideração que a filosofia indígena vê o meio ambiente como um conjunto de relacionamentos de responsabilidades eu destaco aqui uma citação que fala um pouco sobre isso a partir da ideia do bem viver que é comum a várias a maior parte dos povos indígenas então nas lutas pela demarcação de seus territórios tradicionais pela segurança e soberania alimentar de seus povos pela redução das mudanças climáticas e proteção dos sistemas biodiversos entre outras inúmeras causas as mulheres indígenas têm demonstrado de forma autônoma a interdependência e correspondência entre seus corpos suas espiritualidades e seus territórios como uma proposta contra-hegemônica e cosmopolítica de resistência em defesa do bem viver de todas as formas de vida então como eu disse eu trago dois quadrinhos ambas as obras ambas as obras têm participação indígena no processo de produção e discutem questões como transformação e continuidade das práticas e valores culturais a resistência dos povos indígenas e o processo de continuidade do conhecimento tradicional ecológico a primeira obra é Shondaro e a segunda os donos da terra então Shondaro ele vai trazer uma história baseada no processo de resistência territorial e cosmológica dos Guarani na cidade de São Paulo mas especificamente os que estão na região ali de Parelheiros e um pouco eu separei algumas imagens que trazem um pouco da narrativa desses personagens que são personagens reais essa história ela foi escrita por um dos indígenas que fazem parte dessa comunidade como uma forma de apresentar um pouco da visão deles de mundo e isso tudo aconteceu a partir de um convite que eles tiveram para participar da abertura da Copa do Mundo aqui no Brasil e uma das crianças que tinha sido queria uma das crianças indígenas queria participar dessa abertura ela abriu uma faixa no final da apresentação pedindo demarcação de terras e a mídia brasileira ela não mostrou essa imagem mas essa imagem reverberou na mídia internacional então a partir disso ele criou essa história para mostrar um pouco o ponto de vista deles sobre sobre tudo isso então eles falam sobre a criação da mata sobre como eles dependem da floresta preservada que inicialmente quando não havia cidades e andávamos livres procurando terra boa para viver do jeito que Anderu nos ensinou tudo mudou desde que os brancos os juruá vieram de outra ilha já se já passa-se 500 anos da chegada dos brancos 500 anos de genocídio dos povos e dos nossos parentes os juruá colocam a ganância na frente de tudo eles criam leis mas não respeitam as próprias leis então aqui mostra um pouco dessa imagem o juruá pega tudo para ele foi cortando as árvores matando os animais cercando a terra e então não vivíamos em paz nós respeitamos os espaços que foram destinados aos juruás mas eles não respeitam as nossas terras então assim aqui fica muito claro o impacto do nosso modo de vida capitalista que tem para todos em especial para os povos indígenas porque eles são diretamente afetados por tudo isso e eles têm uma visão completamente diferente da nossa licença Caroline passaram-se seis minutos tá bom então essa a história desse primeiro quadrinho que é o Xondaro ele se foca mais nessa questão de tudo que os povos indígenas sofrem desde o período da colonização com morte genocídio destruição das terras levando em consideração a importância que as terras têm para o modo de vida indígena e a luta deles continua por essa questão da demarcação de terra porque a demarcação de terra há mais de 500 anos as terras indígenas elas são invadidas atualmente a gente tem a gente tem 680 territórios indígenas regularizados e mais de 200 aguardando análise para serem demarcados então aqui mostra essa luta e os donos da terra que é sobre o período histórico recente na terra dos Tupinambá fala um pouco mais sobre quando os indígenas retornam à terra como a terra muda então aqui as primeiras imagens mostram um pouco de o momento que eles são expulsos das terras então o desmatamento das madeireiras a morte dos peixes nos rios os caminhos que eles vão fazendo de uma terra a outra porque eles vão sendo expulsos o tempo inteiro e um pouco das lutas quando eles decidem retomar as terras então a invasão da polícia os conflitos que eles os conflitos que eles participaram para manter para retomar as terras deles e aqui a gente consegue ver claramente como conforme eles vão retomando as terras da primeira para a última imagem o quanto a terra vai revivendo junto por causa dessa questão do manejo da terra da relação que eles têm com a terra e esse quadrinho também os personagens são todos reais uma das autoras é a Glicéria Tupinambá que é uma artista e ativista indígena muito importante e eu queria fechar minha apresentação na verdade falando que eu tive a oportunidade de ouvir uma fala da Glicéria na Flip esse ano e ela deixou muito claro o quanto desde a arte produzida pelos indígenas que se discute sobre a arte indígena contemporânea até o modo de vida deles tudo isso está ligado à terra nada se separa tudo tem a ver com a forma deles de viver com as crenças deles eles não separam uma coisa da outra e por isso é tão importante estudar como tudo isso está sendo representado que informações estão sendo passadas e a gente se espelhar nesse modo de vida para repensar que futuros a gente pode ter a partir daí então essas são as minhas referências terminou Carol? é eu corri no final nem sei quanto tempo ainda tinha mas terminei talvez tivesse terminou certinho tinha uns um minuto uns segundinhos ainda Bom eu sou orientadora da Caroline como ela apresentou no início e eu fico muito impressionada porque cada vez tem um novo quadrinho e mais uma análise que eu não conhecia mas a gente vai deixar isso para a hora da conversa mas fiquei encantada é um universo muito efervescente né vou passar a palavra agora para Mariane Silva Gomes de Araújo e o nome da fala dela é pensar contornos vivos arte indígena patos fórmio e sobrevivência Mariane é doutoranda em história da arte pela Universidade Federal de São Paulo e ela está desenvolvendo a pesquisa dela com financiamento da CAPES vai ser interessante a fala da Mariane logo depois da Caroline porque talvez haja algumas interfaces temáticas estou muito ansiosa para ouvi-la Mariane o microfone está com você muito obrigada professora obrigada a todos que estão acompanhando vou colocar aqui a apresentação bom eu tive que modificar um pouquinho em função do tempo então essa é uma essa comunicação é fruto de um trabalho de conclusão de disciplina é uma disciplina que eu fiz no ano passado no âmbito de uma 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 aula aberta uma aula que eu fiz como ouvinte na Universidade Adolfo Ibanes no Chile então foi uma aula online e não está diretamente relacionada com a minha pesquisa que é em arquitetura contemporânea mas como esse foi um tema desenvolvido nesse curso então eu fiz esse trabalho e trouxe para conversar hoje inicialmente seriam seis imagens eu vou conversar só sobre três né e também não vou poder aprofundar tanto em alguns outros temas mas enfim eu vou começar com uma introdução e eu alterei um pouquinho o título para pensar imagens vivas a arte a sobrevivência de cosmologias indígenas porque eu também não vou conseguir entrar tanto na questão do patosformes não ia me estender então eu modifiquei um pouquinho então aqui para o Walter Benjamin o limiar é uma zona né se diferencia da fronteira porque é uma zona em que estão contidos os sentidos de mudança passagem e flutuação o limiar é um lugar incontornado de transe e daquilo em que as coisas que estão lá ainda não foram atribuídas identidade é do limiar também que surge o patos imagético para o Abivarburg né que em suas pesquisas antropológicas junto aos pueblos ameríndios entende que as obras carregam o patos que revela mecanismos de sua cosmologia e de modos de contato com o mundo é né nessas obras que eu vou conversar hoje a gente pode pensar em como os artistas de indígenas trabalham essa sobrevivência no contexto de uma divisão de forças que operam em estruturas coloniais como a nossa quando a figura do subalternizado né seja em sua coletividade subjetividade espaços e formas de expressão ele é tomado pela noção de um outro ou seja alguém que é estranho à norma e pensado normalmente por oposição e implicado em uma relação de poder em que ele ocupa uma posição vulnerável é importante pensar que essa vulnerabilidade não é devida a nenhuma condição intrínseca ou formativa dessa população mas sim por conta de uma imposição generalizada de formas de dominação e descaracterização desse contexto colonialista então as obras que eu vou tratar são três né o nascimento de vênus e tuíra que são ambas da série mirazawa que significa povo da artista tupi moara tupinambá e a tela quatro da série cainamês do artista macuxo jayder esbel então essa é a primeira obra nascimento de vênus nessa obra a artista tupi moara tupinambá resgata uma das fotografias feitas por claudiana do jar uma importante fotógrafa suíça atuante no brasil em que uma menina indígena não identificada sabe-se apenas que o registro foi feito entre 1971 e 1977 na região do patrimônio em Roraima na região norte do Brasil né e a foto original que é em preto e branco a artista sobrepõe flores em tons vivos de azul e verde e cria um forte contraste com esses tons de cinza né a tela é ainda salpicada com pontos brancos que se espalham e se agrupam em diversas regiões da imagem e que parecem lembrar estrelas e galáxias no universo nós não temos registros conhecidos de quem seja a menina fotografada né como o nome etnia e a artista ela questiona a sua missão né ela comenta quem é essa parente uma vez que apenas o nome da fotógrafa que é europeia é até hoje divulgado é artista então ela ressignifica a imagem quando ela propõe um paralelo entre a menina e a deusa clássica Vênus né em referência a emblemática tela renascentista do pintor Sandro Botticelli para o teórico e historiador da arte o o Abvarbur né ele comenta que a potência dessa tela do Botticelli ela reside justamente na convergência de forças opostas que se tensionam e complementam que nesse caso no caso dessa obra dele seria a cultura pagã antiga por um lado e o cristianismo do Tim Pechento por outro então é possível pensar cinco minutos já se passou cinco minutos obrigada então é possível pensar em uma polaridade também nessa tela da Moara né uma vez que a cosmologia indígena é para o posseamento ocidental também um mundo distante e oposto né só que esses dois mundos confluem nessa tela a artista realiza uma montagem digital de flores azuis sobre a fotografia subvertendo o paradigma tradicional das produções indígenas né e do ponto de vista simbólico a gente pode recorrer a famosa flor azul um símbolo do romantismo alemão que indica desejo amor e anseio por uma unidade perdida né da natureza essa flor azul ela teria uma função de fazer o mundo falar novamente né porque o silenciamento entre homem e natureza seria recorrente né na no pensamento moderno seria recorrente no pensamento moderno e e essa a flor azul poderia nos indicar a união cosmológica almejada pelos românticos que na verdade nunca deixou de existir no mundo contemporâneo ainda que ele tenha sido invisibilizado por um pensamento estretamente cientificista então chama a atenção que os olhos da menina também com um verde fosforescente remete a uma estética futurista transcendente extraterrestre um pouco e a tudo que nos leva para um outro tempo e espaço não adequados às construções da racionalidade instrumental a menina com expressão forte adquire poderes de deusa ao mesmo tempo dentro e fora do espaço do tempo atravessando-os e reformulando-os enquanto nos convida a outras formas de compreender o mundo a próxima obra é essa chama Tuíra também é da artista Amoratupinambá e sobre um fundo preto semelhante com algumas aglomerações de pontos brancos ela trabalha a imagem da representante indígena Tuíra Kayapó da etnia Kayapó e que foi colorida eletronicamente com a cor verde ela se eleva como o ramo de um arbusto que está na parte inferior da tela os braços levantados seguram um facão e da cabeça dela nasce uma planta cor de rosa que sustenta uma grande folha e uma flor branca com manchas douradas depois uma flor amarela onde pousa não sei se dá para ver aqui mas algo que precisa se assemelhar a uma borboleta preta é como se Tuíra na cidade da natureza desse origem a partir de sua luta a outros florescimentos que não cessam todos diferentes mas todos conectados né ativista indígena Tuíra Kayapó está empunhando o famoso facão com o qual ela foi fotografada em 1989 diante do diretor José Antônio Muniz da empresa Eletronorte responsável pela construção da hidrelétrica no Rio Xinguim Belo Monte e as obras foram interrompidas na época depois retomadas em 2011 deixaram os prejuízos para a população local e a gente pode pensar nessa sobrevivência da luta da Tuíra através de um dos elementos que a Moara insere na imagem que seria essa mariposa escura que está no alto né essa mariposa é citada pelo Jorge de Uberman como ele retoma né uma referência que o Van Gogh faz a essa mariposa ele diz que ele vai se recusar a pintá-la ele vê uma mariposa no quarto e diz que não vai pintar porque para pintá-la teria que matá-la e o autor o Jorge de Uberman discorre sobre as aparições da mariposa na história da arte como um simbolismo da própria imagem né então da resistência da imagem e da da sua fuga da sua agitação da sua poesia e conclui que toda a imagem então é uma mariposa então a gente pode pensar nessa continuidade e nessa nessa tentativa de de repente estancar essa mariposa que foi o que o Van Gogh recusou a fazer então fixá-la também seria matá-la assim como a a resistência né que a Atuíra propõe aqui a gente pode pensar então nesses florescimentos culminando né na mariposa que está lá no alto demonstrando que apesar das tentativas de estabilizar e cessar o movimento o que move a imagem e a arte e a vida não são estancados né arbitrariamente e por último essa tela do Jader Esbel um minutinho tá a última tela do Jader Esbel é a tela tela cai na mês de 2020 né nessa obra a gente tem um fundo preto com formas biomórficas que se sobrepõem com nível de transparência né o Kainame é um ser metamórfico né que transita entre o mundo material e imaterial e o que eu acho mais interessante nessa obra que a gente poderia comentar assim rapidamente seria a recusa da visualidade linear que foi uma das né segundo o Mitchell ele comenta que essa visualidade linear a qual a gente tá acostumada teve o efeito de convencer toda uma civilização da reprodução infalível da realidade e aqui o que tá um pouco questionado é esse tipo de representação em função dessas sobreposições enfim e aqui então eu vou terminar rapidamente com uma citação vai ter tempo de desenvolver tudo né mas essa é uma citação que eu acho que pode ajudar a gente a pensar nessa visualidade imagine um olho não governado pelas leis da perspectiva ou da linguagem que quer conhecer o mundo através da aventura da percepção quantas cores há num gramado para um bebê que engatinha ainda inconsciente do verde quantos arco-íris pode a luz criar para um olho desprovido de tutela imagine um mundo animado por objetos incompreensíveis um mundo antes de no princípio era o verde é isso obrigada agradeço Mariane obras muito fortes que você escolheu nós vamos passar a palavra agora um minutinho para o Rodrigo Vicente Rodrigues a fala dele se intitula Entre a Mãe Preta e o Borba Gato monumentos memória e representatividade na cidade de São Paulo o Rodrigo é doutorando e mestre em estética e história da arte pela Universidade de São Paulo onde desenvolve desde 2017 pesquisa relacionada a crítica e a trajetória de Mário Pedrosa o Rodrigo além de doutorando em história da arte é graduando em psicologia também seja bem-vindo a Unifesp e a palavra é sua Rodrigo muito obrigado primeira vez que eu estou participando desse evento fiquei feliz de ter sido aceita a minha comunicação vou iniciar aqui um cronômetro para eu também não me perder eu vou fazer uma fala bem assim no sentido de seminário para jogar ideias porque essa pesquisa que eu fiz ela não tem um caráter conclusivo eu coloquei entre a mãe preta e o Borba Gato porque são figuras dísperes dentro dos monumentos da cidade e que a gente pode pensar o que elas significam as problematizações que o Borba Gato suscitou nos últimos anos então primeiro eu vou explicar qual foi a metodologia da pesquisa que eu fiz foi um estudo exploratório uma pesquisa de campo que eu fui a campo na cidade onde estavam alocados esses monumentos para verificar algumas coisas os questionamentos iniciais foram qual a relação das pessoas que passam por esses monumentos com eles será que existe uma memória acerca do significado desses monumentos pelas pessoas que estão ali vendo vendo-os existe uma conexão pessoal entre os moradores e os monumentos algum sentido de valoração subjetivo pessoal de determinados monumentos em relação a outros as pessoas estariam questionando a população em geral sem ser nós que estamos assim já preocupados com essa questão do significado oficial do discurso hegemônico que valida certas figuras e certos monumentos será que tinha uma relação entre a posição política e a interpretação desses monumentos à luz do discurso oficial e dessas demandas das minorias e se existiria uma relação entre a auto-percepção de raça cor de pertencimento de uma certa maneira e o modo como as pessoas enxergavam esses monumentos então o que eu fiz eu selecionei seis monumentos da cidade todos eles representando figuras humanas três que representavam aquele discurso hegemônico sobretudo do lado do quarto centenário daqueles monumentos que queriam glorificar certas certas personagens passadas da cidade de São Paulo e três que representavam as ditas minorias então vou apresentar para vocês quais foram o índio caçador que fica ali na Vieira de Carvalho o busto do Luiz Gama também ali perto no Largo do Aroche a Mãe Preta que fica ali no Largo do Paissandu o Anhanguera do Brito Solar ali do Parque Trianon o Borba Gato o mais famoso e a estátua de homenagem ao Pedro Álvares Cabral ali no no Ibirapuera então eu pesquisei entrevistando as pessoas com uma estrutura de perguntas padronizada embora com algumas perguntas mais abertas sobre por exemplo o que elas achavam que significava a obra se elas tinham lembrança do que significava o que elas poderiam achar que tinha mais valor e menos valor e algumas perguntas bem rígidas no sentido de escolaridade uma pesquisa sociocultural de formação de cor autodeclarada de posição política e aí a gente quem entende de pesquisa quantitativa sabe que eu não consigo traçar correlações entre essas respostas e o modo como essas obras foram vistas por causa de um número amostral muito pequeno que foram só 60 pessoas eu entrevistei 10 pessoas em cada movimento e para elas eu perguntava sobre o movimento que estava ali presente e perguntava através de fotografias se elas lembravam qual era o significado e onde estavam as outras obras para verificar tanto se a pessoa que passava pelo monumento se identificava com ele de alguma maneira ou se passava lá frequentemente e sabia o significado seja que se questionou qual era o significado por que ele estaria lá e se haveria uma memória de vivência na cidade de lembrar onde estavam esses monumentos e a grande maioria das pessoas não soube dizer quais eram nem o monumento que estava presente e nem aqueles que estavam distantes também quanto a isso numa pesquisa quantitativa a gente sabe que tem outras variáveis que não validam uma correlação para a gente poder traçar aqui no sentido de que existem a ordem que essas fotografias eram mostradas normalmente nas últimas fotografias a pessoa tende a prestar menos atenção eu não tenho uma noção de que se a pessoa enxergava bem de perto para ver as fotografias enxergava melhor de longe para ver o monumento ou vice-versa então são variáveis que invalidam alguma tentativa de bater o martelo mas eu cheguei em algumas alguns dados que podem apontar caminhos para pesquisas ulteriores e é esses resultados que eu queria apresentar para vocês ai eu não coloquei tela inteira gente desculpa agora que eu reparei eu perguntei para as pessoas quais das obras se passaram cinco minutos e a gente não está vendo sua apresentação vocês não estão vendo não não estamos vendo eu também não eu só vejo o seu rosto eu acho que você não compartilhou sua tela talvez na sua tela você está vendo mas faltou aquele comando de compartilhar ué mas eu tinha testado ah eu não acredito bom vamos voltar mostrar quais eram as obras inicialmente agora está indo sim agora está então vou resumir bem resumido para dar tempo para a gente entender qual é o a proposta o índio caçador o bolso do Luiz Gama essas foram as mesmas fotos que eu mostrei as pessoas entrevistadas a mãe preta o Anhanguera o Borba Gato e a estátua do Pedro Álvares Cabral então voltando aos dados quantitativos uma das perguntas era qual a obra que a pessoa considerava mais importante para figurar no espaço público e mais da metade respondeu a mãe preta algumas pessoas responderam Anhanguera algumas pessoas em segundo lugar ficou aqui deixa eu ver o Luiz Gama mas também teve pessoas que apontaram o Cabral teve pessoas que apontaram o Borba Gato e quando eu pergunto qual era a menos importante muitas vezes as pessoas falavam assim não, mas todas são importantes muitas pessoas não tinham esse questionamento sobre o discurso oficial por trás desses monumentos então às vezes eu perguntava qual você acha menos importante a pessoa falava não, são todas importantes aí eu perguntava assim qual você tiraria da cidade a pessoa não, não tira nenhuma porque todas são importantes aí eu perguntava assim se você fosse um prefeito e só tivesse dinheiro para manter cinco tivesse que tirar uma por falta de verba qual seria? e aí a maioria das pessoas a grande maioria como a gente pode ver aqui no gráfico respondeu o Borba Gato e aí alguns dados interessantes sobretudo em relação à mãe preta e ao Borba Gato a estátua do Borba Gato foi a que mais as pessoas lembravam de que existia na cidade sabiam dizer mais ou menos onde estava o que significava mas muitas vezes falavam de uma forma genérica ah, é o Borba Gato da do 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 de Santo Amaro aí eu perguntava tá, mas o que ele significa? aí falavam assim ah, desbravador senhor de escravo conquistador então eram respostas muito díspares mas que remetiam a esse lugar da conquista e de um não questionamento e muitos lembraram da escultura da mãe preta pelo lugar em que ela está quando as pessoas viam a igreja atrás falavam ah, tá no Largo do Pai Sandu então muitas vezes a pessoa fazia uma memória de transitar por lá e não ver necessariamente a obra mas saber que elas estavam lá e aí eu fiz pergunta também sobre a questão de posição política e 63% das pessoas que se declararam de direita escolheram as figuras dos bandeirantes ou seja ou seja, o do Borba H e o Anhanguera e aí dentro dessa pesquisa toda muita gente apontou como a mais importante a mãe preta desses deu praticamente igual 30-30 30% 50% se declararam branco e 50% se autodeclararam ou pardo ou preto desses que escolheram a mãe preta 83% se dizia de esquerda ou de centro-esquerda e apenas 10% que pendeu para centro-direita ou direita escolheram a mãe preta e desses só 3% de direita escolheram a mãe preta em contrapartida quando a gente vê as pessoas que escolheram o Borba Gato e falaram do Borba Gato como a menos importante 80% se declararam de esquerda apenas uma única pessoa se declarou de direita para falar que essa que devia sair do espaço público da cidade uma minoria se declarou branco e aí o que que a gente eu vou interromper o compartilhamento só para a gente concluir Rodrigo, falta um minutinho só para finalizar o que que a gente percebe que a gente pode colocar em pauta a mãe preta ela tem uma ela tem ela evoca esse lugar da maternidade do feminino que como a nossa outra colega falou é uma coisa construída então muita gente achava bonito e ligava essa figura não a mãe preta ama de leite e naquele lugar da igreja dos homens pretos mas ligava isso a uma cena de maternidade ou seja novamente romantizando a maternidade e recolocando a mulher nesse lugar social construído então eu sinto que essa essa obra que tem uma certa narrativa que não representava uma pessoa mas assim uma cena ela é mais facilmente interpretada pelas pessoas em relação ao Borba Gato mesmo ela sendo a obra que a maioria das pessoas falou que deveria ser tirada da cidade é a que foi mais lembrada de todas então a gente lembra do que aconteceu em 21 do incêndio lá da estátua e outros atos iconoclastas e a discussão que isso teve na mídia para verificar que às vezes essa memória que a pessoa tem não é necessariamente de uma vivência naquele lugar da cidade mas sim uma interpretação daquilo que chega via mídia de massa ou seja tem um porquê de eles lembrarem mais do Borba Gato mesmo que não valorassem ou criticassem então a gente tem que pensar também em mecanismos de fazer essas obras dialogarem com o espaço público para além de alguém que passa lá e lê a placa enfim é isso só para a gente pensar por que essas duas obras foram as mais as que deram mais as quais foram dadas mais visibilidade é isso gente obrigado agradeço Rodrigo abordagem muito original desse tema esse método quant para pensar sobre os monumentos a gente vai chegando a nossa última apresentação agora é a vez da Nina Ingrid Caputo Pascoal o título da fala dela é Orientalismo e Música na coleção Tereza Cristina Nina é doutoranda em História da Arte pela Unifesp é pesquisadora independente no UNA coletivo Historiadoras que Dançam e é professora da Rede Pública de Praia Grande Nina a palavra está com você e não esqueça de compartilhar seus slides vou compartilhar obrigada professora Ilana obrigada Unifesp mais uma vez apresentar uma parte aqui do meu trabalho que tem sido desenvolvida aí na própria faculdade mesmo bom hoje eu estou apresentando um pequeno recorte da minha pesquisa que é sobre uma subcoleção orientalista que existe na coleção Tereza Cristina que está abrigada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e a coleção Tereza Cristina ela antes de mais nada ela é uma coleção que um dia pertenceu ao próprio a própria família imperial brasileira especialmente ao Dom Pedro II e a sua esposa Tereza Cristina que nomeia a coleção então o meu recorte de pesquisa ele traz algumas informações eu estou tentando entender qual era a relação do Dom Pedro II com o Egito qual era a relação do Brasil com o Egito durante o segundo reinado e como isso afeta essa coleção Tereza Cristina e a coleção de artes de modo geral o Dom Pedro II ele quando ele assume o poder brasileiro ele já tinha uma coleção egípcia que foi comprada pelo seu pai pelo Dom Pedro II que já era exposta no então Museu Real e o Dom Pedro II era especialmente aficionado pela história egípcia daria para considerar ele até um egiptomaníaco em alguma medida um orientalista nesse sentido antigo do termo de orientalista como um especialista em disciplinas relacionadas ao Oriente então o Dom Pedro II ele tem essa inserção no meio da própria egiptologia também nessa imagem a gente tem uma fotografia dele em frente às pirâmides do Egito e à Esfinge junto da comitiva que ele levou na sua primeira viagem ao Egito ele fez uma viagem bastante longa e depois ele retorna em 1876 1877 por mais quase um ano que ele fica numa viagem internacional e o Dom Pedro II nessas viagens ele adquire também algumas fotografias e é nessas fotografias que meu trabalho se debruça mais eu tenho também feito um cotejo dessas imagens com os diários de viagem do Dom Pedro II durante essas duas estadas que ele tem no Egito ele faz diários de próprio punho um dos diários da primeira viagem de 1871 que é quando aquela fotografia que eu mostrei foi tirada ele tem um tom mais pessoal um tom quase como se fosse uma carta para alguém enquanto os diários da viagem de 76 77 tem um tom bem mais analítico como se ele realmente quisesse se posicionar quase como um cientista o Dom Pedro II ele tem essa figura de um monarca ilustrado um monarca dedicado em alguma medida à ciência além dos propósitos políticos e de guerra então esse diário esses diários do Dom Pedro eles tem uma carga bastante interessante de análise para compreender como ele entendia o Egito os monumentos as fotografias as próprias fotografias que são tiradas dele mas hoje eu vou me ater um pouquinho a quatro fotografias que eu já vou mostrar quais são de um álbum que se chama é um álbum de vistas ele tem um nome bem comprido mas feito por um fotógrafo chamado Luiz Fiorillo que é um italiano que trabalhou no Egito por um período e provavelmente o Dom Pedro I primeiro adquiriu esse álbum nessa primeira estadia dele no Egito nesse álbum além das vistas o álbum abre com imagens que são chamadas de tipos árabes então ela de alguma maneira se relaciona bastante com aquele aquela tradição antropológica que está se criando nesse período do século XIX de ter imagens de tipos raciais então são 32 cartas de visite de tipos árabes que abrem esse álbum e entre elas temos quatro fotografias do que seriam músicos e musicistas egípcios eu tenho estudado a fundo principalmente essas imagens a partir dos instrumentos musicais e da da iconografia que essas figuras trazem mas vou comentar um pouquinho já sobre isso queria ler esse trechinho do Dom Pedro II escrevendo na sua viagem ao Egito o contato que ele tem justamente com essa música com essa dança egípcia que era feita nesse período então ele diz que na primeira casa como na segunda havia umas poucas mulheres que trajando vestidos que deixavam lhes ver a camisa na cintura elas tremiam como chocalhos ora requebrando-se sem graça ora pondo-se de cócoras para logo se levantarem e isto ainda era bom ao som de instrumentos iguais aos dos negros boçais na casa do vice-consul que era onde ele estava quando veio essa apresentação era coisa recebida e creio mesmo que cortesia tocar na cintura das dançarinas para elas ainda mais chacoalharem mas eu não o fiz e na outra tal era o calor que elas procuraram pouco a pouco senti-lo o menos possível por causa do vestuário cobrem-se de pedrarias ou verdadeiras ou falsas e em tudo brilha péssimo gosto este povo parece-me uma nova espécie cínica em todo sentido foram cinco minutos obrigado então apesar dele ter esse grande fascínio pelo Egito nos diários fica muito claro que de alguma maneira ele concorda com essa perspectiva antropológica que naquele momento hierarquizava esses tipos raciais então colocando essa fala dele em primeira pessoa com essas imagens que tem em um dos álbuns que ele adquiriu dos músicos egípcios a gente vê que tem uma tradição de música sendo produzida e de dança no Egito que era vista pelas pessoas de fora não só os europeus como a gente pode ver na própria figura do Dom Pedro que apesar de ter uma herança muito forte europeia não deixa de ser já um brasileiro essa carga europeia e eurocentrada está muito posta na hora que ele vê os hábitos as pessoas os seus costumes e isso também transparece nessas apresentações musicais que ele observa o orientalismo no sentido de produção de discurso que é a base teórica do meu trabalho que é uma corrente inaugurada pelo Edward Said mas que hoje já tem diversos outros nomes inclusive críticas a ele ela vai dizer que o orientalismo é essa forma de discurso que coloca toda a ideia sobre o oriente de uma maneira pejorativa de uma maneira hierarquicamente inferior ao ocidente e a música e a dança vão ser temas muito recorrentes da produção desses discursos seja através das pinturas que já eram feitas seja através da produção daqueles volumes em estilo enciclopédico que eram feitos na Europa naquele momento seja nos próprios relatos de viagens como é o caso do João Pedro então essa essa tradição de representação da música da dança dos instrumentos árabes egípcios ela vai se estender durante todo esse período que não à toa é um período colonial para o Oriente Médio então a música e a dança elas acabam gerando um certo interesse mas também ao mesmo tempo é um interesse que coloca ela como na própria fala do Dom Pedro II pau a pau ali com o que seria a música dos negros que a gente já sabe inclusive a gente tem muitas características disso ainda no Brasil hoje que são características racistas que colocam essa música essa produção artística e os próprios instrumentos a forma rústica entre aspas como o instrumento é construído às vezes é colocada como uma prova desse discurso de que o Egito e o Oriente seriam atrasados em relação à Europa aqui eu trouxe algumas imagens de comparação que são imagens que foram produzidas no âmbito da gravura são gravuras que ilustravam livros no estilo enciclopédico livros no estilo de relato etnográfico nesse caso do Edward William Lane que foi um britânico que passou alguns anos no Egito escreveu um longo relato etnográfico contando das formas de costumes da organização social egípcia e aqui é do volume imenso que existe chamada Escrição de Legité que são os primeiros estudos da Comissão Francesa de Artes e Ciências que é enviada junto já da impulsão militar do Napoleão Bonaparte que vai colonizar o Egito então o tema da música é um tema que de alguma maneira permeia essa construção orientalista e as fotografias depois inventadas com uma técnica licença um minutinho perfeito já estou finalizando mesmo sendo uma técnica posterior elas de alguma maneira vão ratificar uma construção orientalista que já vinha seguindo então os próximos passos da pesquisa é descobrir um pouco melhor como o Dom Pedro adquiriu esse álbum qual era exatamente o interesse dele se as escolhas dessas fotografias de tipos árabes seriam escolhidas por ele ou pelo fotógrafo que é o Luiz de Fiorillo que é essa figura aqui e também analisar a própria construção dessas fotografias de tipos árabes o quanto elas se relacionam ou não com essas fotografias de outros tipos raciais que eram bastante produzidas nesse período é isso gente obrigada agradeço a apresentação Nina já conhecia um pouquinho do seu trabalho do congresso acadêmico mas aqui um pouco mais agora são 15 horas e 20 minutos a gente tem 40 minutos de debate nós somos são sete apresentadores então se forem vamos ver cinco minutos para cada apresentador mas aí eu tenho tempo de ler as perguntas não vai dar quatro minutos para cada apresentador e a gente tem aí dá 28 minutos sobra 12 minutos para eu ir colocando as questões e fazer algum comentário então vamos combinar e eu vou então lendo as perguntas que estão chegando para cada um e aí cada um vai ter quatro minutos para responder pode ser vocês concordam com essa dinâmica por que eu estou pensando em fazer assim porque se não se uma pessoa passar muito vai ter alguém que vai ficar de fora né que eu tenho vivido isso em congressos se duas pessoas extrapolam aí já não dá para todos falarem então eu queria pedir ajuda da Elaine pode ser que você conte o tempo quatro minutos para cada pessoa e aí quando tiver três você avisa que falta um pode deixar muito obrigado em primeiro lugar eu queria dizer que as pesquisas de vocês em geral são muito maduras e tem várias originais tem várias abordagens inéditas e a gente percebe a riqueza de metodologias e de objetos de estudo que a história da arte está assumindo hoje no Brasil as perguntas então eu vou fazer na mesma ordem das apresentações eu teria perguntas para todos mas em alguns casos a gente tem mais perguntas do público então para essas pessoas eu vou priorizar as perguntas do público começando pelo Cláucio eu só queria dizer eu achei interessante você usar como fonte uma enciclopédia que se chama Manuel Querino eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre Jorge Amado e o romance Tenda dos Milagres dele de 1969 é uma briga sobre a questão racial no Brasil tem o vilão que é um racista e tem o mocinho que é uma pessoa que fala sobre a mestiçagem a importância de se misturar que essa era uma pauta do Jorge Amado e quem inspira o mocinho desse romance do Jorge Amado é o Manuel Querino então eu não sei se todo mundo conhece aqui o Manuel Querino é uma figura muito interessante não sei se você poderia falar se você conhece se você gostaria de falar um pouquinho dele é uma pessoa que pioneiramente no começo do século XX estava questionando o paradigma racial que realmente imperava em todas as ciências o Manuel o Manuel Querino estava muito à frente de sua época então eu não sei se você chegou a pesquisar mas é uma curiosidade eu vi que você tem poucas fontes pelo que você falou e uma delas está justamente numa enciclopédia chamada Manuel Querino eu posso acabar as perguntas daí eu te passo tá bom que tem outras aqui o Sérgio César Júnior te pergunta o seguinte a obra do Ayrson Heráclito tem como fundamento sensível ele abre aspas a estética do Dendê e um diálogo com o barroco entre as imagens católica a carne e o Dendê derramado o que você pensa a respeito dessa estética do Dendê então essa é a pergunta do Sérgio César Júnior eu queria te perguntar uma coisa duas coisas você diz que se filia a uma perspectiva de análise afro-brasileira e eu queria que você que você explicasse para nós o que significa você se colocar numa perspectiva de análise afro-brasileira imagino que um primeiro passo seja a priorização de artistas negras mas também você buscar elementos da simbologia e da religiosidade afro-diaspóricas mas eu queria te perguntar se é isso mesmo de que maneira você define essa sua perspectiva outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a visibilidade desse artista tão interessante eu não conhecia imagino que muitas pessoas da mesa não conheciam também um trabalho gráfico muito forte você mostra que ele aparece em capas de disco nos anos 70 mas você também mostra algo muito recente que ele fez parte da exposição histórias afro-atlânticas então eu queria te perguntar qual é a visibilidade de Edmísio Ribeiro Primo no circuito expositivo porque você disse que não há muitos estudos sobre ele mas é possível que no sistema da arte ele seja exposto e vendido então é uma é uma pergunta teria outras mas eu vou parar aqui então a gente te passa e peço para a Ilane por favor dar uma contadinha no tempo Bom, muitas perguntas mas vou tentar responder aqui o Manuel Quirino então é antropólogo baiano do início do século XX como a Ilana falou então ele é importante nesse papel de trazer artistas baianos ele faz uma catalogação se eu não me engano são dois catálogos que ele faz de artistas da Bahia e que estão expostas inclusive na exposição dos Brasis então ele tem essa importância antropológica se eu não me engano ele fundou o Liceo de Artes da Bahia também então para as artes é muito interessante que a gente conheça o trabalho do Manuel Quirino e que a ligação com o Jorge Amado também tem algumas relações até na gastronomia por exemplo enfim tem essa inspiração também para Jorge Amado nessas questões com relação à escolha a pergunta do Sérgio aqui com relação a Ayrson Heráclito é importante dizer que o Ayrson sempre tem uma perspectiva religiosa quase sempre desculpa não posso afirmar 100% uma perspectiva religiosa principalmente nas questões de religião do Candomblé então Dendê que o Sérgio pergunta aqui essa oferenda para Exu uma das oferendas o IPAD que é essa oferenda para Exu dentro dessa matriz do Candomblé eu não sou especialista nisso então me atenho a algumas informações que eu tenho da própria pesquisa sobre Ayrson Heráclito então ele constrói também Sérgio algumas obras com o Dendê puramente então tem uma obra dele que é uma igreja inteira de Dedê que ele chama de Sangue Negro e também tem uma relação erótica com o Dendê e o corpo e essa erotização também de Exu e quando ele traz a igreja católica que você também pergunta aqui a igreja católica aparece sempre como crítico ele tem uma obra que em Jesus é crítico mas no sentido também erótico ele tem uma obra que são vários santinhos e ele traz essas imagens com perguntas atrás se eu não me engano com teor erótico com uma carga erótica e a relação da carne também numa das suas obras que é uma das primeiras obras de Ayrson que é de 96 que é a carne como uma marcação na questão da escravidão então ele tem sharks é uma performance são sharks que são marcados com aqueles ferros quentes como eram marcados os escravos também então essa relação religiosa passa por esses elementos também dentro da obra do Ayrson que é importante é importante o artista contemporâneo atual a obra dele estava eu e a Nina que está aqui a gente teve a oportunidade de ir para a Itália esse ano apresentando essas pesquisas a Nina apresentou essa eu apresentei a minha que estou apresentando aqui e o Ayrson era um dos integrantes do pavilhão de Veneza da Bienal de Arquitetura então esse trabalho esse trabalho religioso e esse sacudimento que o Ayrson faz nas obras nos espaços também são importantes para a gente pensar esse resgate quando a Ilana pergunta da questão do trabalho do Ednizio principalmente na parte gráfica o Ednizio foi totalmente apagado então assim ele não tem quase nada escrito por ele assim muito pouco e toda vez que ele aparece em alguma exposição o Ilana ele aparece porque o Ayrson Heráclito é o curador então nas histórias afro-atlânticas último minutinho último minutinho nas histórias afro-atlânticas o Ayrson era um dos curadores da exposição por isso que o Ednizio então aparece né então hoje a obra do Ednizio parte está com a família algumas em coleções particulares eu já encontrei no ebay por exemplo então é importante a gente pensar que existem obras muito significativas dentro do seu processo e da sua trajetória e ele teve contato com pessoas muito importantes desse sistema como a Lina Bobardi por exemplo e que ele foi totalmente apagado então quando o Ayrson fala a gente precisa falar de Ednizio eu assumo esse desafio quando eu fui falar com o Ayrson que eu estava escrevendo sobre Ednizio no último encontro que eu tive com ele o Ayrson se emocionou e falou que era um dos maiores presentes da vida dele então tem uma importância e uma carga significativa é isso Helene está certo professora está certinho certinho o tempo Helene acho que o seu microfone está mutado voltei voltei muito obrigada muito bem respondido Glaucio e eu queria agora perguntar para a Giane Idriele primeiro eu queria dizer para a Giane Idriele que eu era jovem nesse momento nos anos 1990 que você estuda eu estava no começo dos meus 20 anos e eu vivi esse pânico da AIDS teve algum momento da sua fala em que você se perguntou como era na época o impacto disso e a gente estava começando a vida sexual um pouco depois e era um pânico absoluto a gente tinha porque ninguém sabia muito sobre essa doença não havia cura e a gente então você ia para as festas tenso era realmente o maior tema das conversas assim a minha juventude foi super marcada e parecia que a esfera das artes era aquela que conseguia dar vazão para essa tensão porque do ponto de vista científico se sabia pouco era um certo tabu mas eram os artistas que aparentemente mais sofriam de AIDS e mais falavam sobre isso e representavam nesse sentido eu te faço a minha primeira pergunta que é se você encontra impactos da AIDS na obra do Omar você apresentou alguns trabalhos dele gostei muito de conhecer ele tem uma poética muito própria única mas eu acho que você não falou diretamente se você chega a ver impactos dessa vivência que é extraestética na obra dele eu também queria te pedir para dizer que esse artista já foi estudado e o que que é novo na sua abordagem dele também e por fim se der tempo mas aí você pode deixar isso por último que daria para você explorar um pouco a dicotomia entre o estético e o artesanal você coloca isso como como dicotomia como eu trabalho com artes indígenas e algumas outras pessoas que estão aqui hoje também eu que a gente não não faz não eu acho que você não falou estético e o artesanal desculpa eu li errado artístico e artesanal não você falou o estético e o decorativo mas vale também para artístico e artesanal no fundo a gente está quase falando da mesma coisa então para nós que trabalhamos com arte indígena não há essa dicotomia então eu achei interessante você apresentar esse binômio então isso fica para o final se der tempo eu te passo a palavra peço para a Ilane começar a contar por favor beleza obrigada Ilana pelas perguntas minha dúvida que fica pairando é sobre como que os artistas tratavam se eles tratavam abertamente ou não porque ali no Rojas especificamente ali naquele centro cultural porque como minha pesquisa é mais voltada para o Feliciano Centurion e eu estou fazendo uma ponte dele com o Omar eu via que pelo Feliciano ele não falava sobre muitas pessoas que eram próximas ficaram sabendo que ele tinha que ele tinha doença e que ele tratava disso nos trabalhos só depois de muito tempo e pelo Omar eu já comecei a ver uma coisa diferente porque a primeira obra que ele apresentou ele já falou disso diretamente pelo que eu vi que era da questão do ventilador que eu coloquei e ter aquelas bolinhas ser como a granulação as mutações que a pele vai sofrendo a partir do contato com o vírus então assim essa era a minha dúvida que ainda está como que era tratado no geral porque um artista escondeu outro artista falou abertamente então também é uma questão que eu estou trabalhando disso dele tratar nos próprios trabalhos vai a partir disso ele tratava muitos objetos como corpo também então alusões a como o corpo vai se modificando como tem uma coisa que floresce como como tem uma relação de brilho e de luz e que é uma coisa desgastada uma coisa enfim os objetos que ele vai reutilizando e tudo mais tem essa relação dos desgastes e tudo mais mas que ele coloca uma luz por trás então enfim aí estaria essa metáfora com a doença relacionada e a última pergunta se que foi a questão da divisão essa divisão assim do artístico para o artesanal do estético para o decorativo é uma coisa que a gente entende que na história da arte hegemônica existe e a partir disso então a gente percebe que historicamente pessoas foram divididas né ou é decorativa não isso aqui é decorativo ah não isso aqui é artístico ou algo assim então pensar que se a gente for pegar num contexto latino-americano que tem esses trânsitos trânsitos né essa relação já não tão estabelecida entre dois meios um limite tão fechadinho eu percebo que esses artistas fazem esses trânsitos né e artistas indígenas também só que a partir de uma cosmologia própria né não a partir de um vou romper esses limites da arte né eles acabam rompendo mas enfim eu vejo essa diferença como no caso dos artistas ali do Ururras como algo que eles faziam propositalmente de vamos trabalhar elementos do decorativo do quisto que é considerado de mau gosto que não é artístico e vamos levar para o âmbito artístico a partir da universidade pública ali né também não sei se respondi sua pergunta licença Jane com um minutinho ok não sei se respondi se tinha respondido finalizei respondeu sim obrigada muito bem a gente vai passar então para a Jéssica e aí eu tenho duas perguntas do público o Sérgio Sérgio Júnior pergunta para a Jéssica as imagens da versão de She-Ra na década de 1980 parecem ter o estilo de cores contrastes e referências de heróis e vilões do Walt Disney na versão da Netflix há muitas diferenças a gente tem também uma pergunta da Ilma para a Jéssica Jéssica acha que é possível desviar dos estereótipos vinculados às princesas tais quais nós conhecemos usando a mesma terminologia quer dizer ainda chamada de princesa imagens que já não tem esses estereótipos eu tenho duas duas perguntas também a primeira eu peço que você aborde e a segunda é só se der tempo eu queria saber se você conhece a reação dos espectadores as princesas gordas negras autistas e queer que você que você citou elas geram mais identificação ou mais revolta ou não é ou esse tipo de informação você não tem acesso e a última pergunta é mais metodológica como é que você definiu a sua amostra quer dizer deve ter muitos filmes muitas séries muitos produtos audiovisuais que critérios você usou para fechar quais você vai analisar então por favor Jéssica Obrigada pelas perguntas professora Ilana Sérgio Ilma Bom começando pelo Sérgio nós não tivemos tantas diferenças por exemplo na questão da palheta de cores a palheta de cores seguiu a mesma da versão dos anos 80 para a versão da Netflix porém nos anos 80 eles usavam o mesmo molde para todas as personagens porque o intuito era vender os bonecos e não produzir um super desenho animado certo então na versão da Netflix a equipe de produção eles buscaram trazer novas corporalidades são 10 princesas se eu não me engano dentro do desenho então eles buscaram trazer várias representações de várias mulheres que abarcarsem cada vez mais várias diversidades enfim todos os tipos de mulheres possíveis que eles pudessem colocar dentro do desenho em relação a questão da Ilma sobre a aos estereótipos vinculados às princesas se é possível a gente continuar usando a mesma terminologia eu acredito que sim a partir do momento que nós que são apresentados novos personagens intitulados como princesas que rompem com esses estereótipos da princesa clássica que está sempre à espera que é sempre branca magra enfim quando a gente aborda assim novas princesas com outras características eu acredito que a gente consegue ressignificar o papel da princesa ressignificar o que é ser princesa e acredito que apesar de Xirra e as princesas do poder ser um desenho que traz o protagonismo branco magro porém não é uma protagonista hétero é uma protagonista lésbica eu acho que nos demais princesas do desenho eles conseguem quer dizer eles tentam trazer novas representatividades uma nova abordagem a respeito da princesa em relação a pergunta da professora Ilana tem um artigo que eu usei dentro da pesquisa que eles fizeram um levantamento lançaram um questionário eletrônico para quem assistiu o desenho e ali as pessoas foram respondendo e muitas pessoas disseram nossa eu me senti muito bem representada pessoas mais velhas tipo da minha idade que assistiram nossa eu sempre esperei assistir um desenho como esse eu nunca tinha visto tanta representatividade porque no caso tem muita representatividade LGBTQIAP+, eu nunca vi uma protagonista que não é hétero então foi muito bem recebido mas por outro lado também quando foi lançado teve muitas críticas sobretudo de homens que falaram ah mas adora que a protagonista está parecendo um menino enfim teve críticas negativas porém críticas positivas também de pessoas que se sentiram abraçadas pelo desenho como eu e que me levou a escolhê-lo para abordar na minha pesquisa e sobre o recorte que eu fiz eu último minutinho eu foquei mais na Xirra e as princesas do poder relacionei mais com a da década de 80 mas por exemplo quando eu trato sobre a Netossa e a Serena que são princesas negras eu trago o filme da Disney da princesa e o sapo que tem a princesa Tiana que é negra também então eu vou fazendo algumas relações ao longo do trabalho mas eu foco mais na Xirra dos anos 80 com a Xirra de 2018 Muito obrigada e vamos passar então para as perguntas da Caroline a gente tem uma pergunta da Daiane Marques ela pede para a Caroline falar sobre as diferenças que ela tem encontrado entre os quadrinhos com participação indígena e aqueles que não tem ou seja aqueles que são feitos por brancos apenas com temática indígena o Jonas Mendes pergunta para a Caroline se ela teria informações relatos sobre a recepção desses quadrinhos pelos próprios indígenas eu queria pedir para a Caroline ainda para ela para ela compartilhar com todos nós como é que esses quadrinhos se situam no seu corpo os mais amplos de pesquisa porque você analisou dois aqui eu acho que você está com um corpo de mais de 100 quadrinhos né e eu queria te perguntar essa questão ambiental que você trouxe hoje ela perpassa a maioria das obras você acha que essa é uma recorrência ou ela só está explícita em um pequeno grupo e por fim algo muito pontual se você podia dizer quem são os autores dessas imagens que você apresentou muito belas inclusive os desenhos também são feitos por artistas indígenas às vezes esses que você apresentou por quem que eram feitos então por favor Caroline a palavra é sua vou começar então pelas últimas perguntas como você mencionou o meu corpo hoje tem mais de 100 quadrinhos né então eu não posso dizer que eu li já todos esses quadrinhos mas eu pensando nos que de alguma forma pelo menos eu folhei ou li um pouco do material sempre está relacionado o meio ambiente ele está sempre relacionado nem que seja com um plano de fundo mostrando a vivência dos personagens nem sempre está relacionado a uma crítica esses são dois quadrinhos que trazem uma questão crítica muito grande principalmente porque relaciona também a questão da retomada das terras da demarcação de terras então acho que daí por conta disso eles enfatizam mais mas sempre está ligado de alguma forma o artista que fez nos dois quadrinhos é o mesmo artista que fez os desenhos que é o Vitor Flynn e nenhuma das duas o Vitor Flynn ele é ele aparece como o único autor na obra Shondaro mas a obra coloca como um um apoio uma consultoria algo do tipo a comunidade Guarani que é representada ali e tudo isso teria sido baseado numa história criada pelo Uera Jeguacá Mirim isso a gente vê ali quando vai ler os textos extras ali no final do livro o Vitor Flynn foi o mesmo foi o mesmo desenhista que fez que fez Os Donos da Terra né Os Donos da Terra ele tem três autores a Glicéria Tupinambá a Daniela Larcon que é uma antropóloga que já trabalhava há mais de dez anos com fazendo a etnografia dos Tupinambá da Serra do Padeiro inclusive a obra foi baseada na 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 tese de doutorado dela e o Vitor Flynn ele foi chamado para fazer os desenhos e daí eu aproveito para emendar na pergunta do Jonas sobre a recepção das obras o Shondaro ele foi publicado primeiro em 2016 e numa assistindo uma fala da da Glicéria se eu não me engano foi até em uma aula da Ilana para a graduação ela diz que a Daniela mostrou para ela os desenhos o quadrinho Shondaro do Vitor Flynn ela ficou apaixonada e ela falou a gente precisa ter um quadrinho sobre o Stupinambá então assim é muito assim algumas obras são muito bem recebidas ainda mais quando existe essa criação em parceria com a comunidade indígena então tem uma participação indígena na criação das obras Os Donos da Terra acabou sendo feito pelo mesmo artista que é o Vitor ela fala que ela gosta muito da sensibilidade dele para fazer os desenhos e eu vi acontecer em outros casos como está tendo um projeto quadrinho Sateré em Manaus e conversando com um dos artistas que está coordenando as oficinas dentro da aldeia Sateré Maué ele falou para mim que foi quando ele apresentou um dos quadrinhos que ele tinha feito que chama Maramunhã agora eu não tenho certeza se eu falei o nome certo mas quando ele estava licença um minutinho quando ele estava falando sobre um desses quadrinhos a comunidade falou que queria ter um quadrinho sobre eles também e daí essa essa ideia começou então isso é muito bem aceito quando tem essa participação e com relação a pergunta da Daiane eu acho assim que tem uma diferença muito grande quando tem a participação indígena porque você traz elementos que o ocidental não tem conhecimento por mais que ele faça uma pesquisa muito grande que ele tenha muita boa vontade ele não vai apresentar as coisas da mesma forma que tem relação com a vivência também então mesmo quando não tem necessariamente um participante indígena mas tem um participante que vive naquele território que está sendo representado já tem uma diferença porque traz esse contexto da vivência do conhecimento de mundo de questões que por mais que a gente tente a gente não consegue representar do outro e quando é indígena isso fica ainda mais forte é isso tá ótimo Carol então a gente passa para a Mariane que também falou sobre temas ligados aos povos indígenas eu queria dizer para a Mariane que aquela mulher provavelmente seja uma Yanomami porque a Cláudia Andujar tem uma relação muito próxima com o povo Yanomami então acho que tem uma a probabilidade de se saber que aquela é uma mulher Yanomami é alta porém você está certa enfim a Moara também em relação ao anonimato dessa pessoa independente de a gente poder supor de que povo ela é realmente qual é o nome dela de que aldeia ela é que idade ela tem isso é algo que eu vejo bastante eu vi isso inclusive esse ano em uma exposição de fotografia em que você só tem a legenda do fotógrafo e as pessoas indígenas que estão ali até hoje pode acontecer de que essas pessoas não sejam identificadas uma coisa que eu acho que valeria você levar em consideração nessa sua análise é que a Moara Tupinambá ela fez um processo de retomada de sua identidade indígena ela tinha perdido contato com tudo isso ela teve que ir atrás do seu avô da comunidade de onde ele vinha para conhecer a sua história o Jaider ao contrário ele nasce em uma terra indígena ele traz isso muito forte nele então eu tenho a sensação que provavelmente a Moara dialogue com um repertório mais ocidental não exclusivamente mas e o Jaider talvez com elementos de um sistema de arte indígena próprio como ele costumava dizer que existe um sistema paralelo de arte indígena então eu não sei se esse não seria um ponto para levar em consideração o repertório que cada um aciona para construir as suas imagens o Jonas te perguntou o seguinte uma grande dificuldade que temos é como ler interpretar até sentir as obras dos artistas indígenas do contemporâneo poderia dizer mais sobre quais ferramentas você usou eu então acrescentaria a pergunta do Jonas de que maneira os autores que você citou em sua apresentação efetivamente ajudam a ler obras indígenas por exemplo a noção de patos formel de que maneira ela te ajuda nessa leitura nós temos uma pergunta da Ilma ela gostaria que você comentasse um pouco mais sobre o uso das cores sobretudo na obra da Moara Tupinambá pois segundo Ilma nas cosmovisões indígenas o neon tem uma simbologia importante a Daiane Marques que pesquisa arte indígena ela está te perguntando quais elementos da obra Canaimés que é uma série se não me engano não é uma obra única é uma série quais elementos essa obra apresenta porque você não teve tempo de falar então se você puder dizer é que que está nessa obra e se der pra e aí a Daiane também pede pra você dizer de quem é a sua situação final por fim e aí você responde se der tempo não sei se vai caber essas imagens que o Sérgio chama de potentes e repotencializadas das representações indígenas ele quer saber se você acredita que elas têm algum diálogo com o barroco então olha bastante pergunta pra Mariane e é curioso porque nem é o seu tema de tese né pelo que você falou é um tema marginal mas é que eu acho que essa produção indígena no momento está muito muito debatida está atraindo muita atenção pode falar Mariane sim obrigado obrigada pelas perguntas então vou começar pela primeira com relação à metodologia também foi uma dificuldade que eu tive no começo né eu lembro que eu perguntei para algumas pessoas que têm mais familiaridade com a arte indígena sobre como que essa leitura porque a gente esbarra em significados que são muito propícios a cada tipo de etnia né então cada um teria um significado muito próprio para fazer uma análise enfim era difícil fazer uma análise geral né então mas o método que eu utilizei mais como eu citei alguns autores que um é o Walter Benjamin né então pensando um pouco na noção de imagem dialética o próprio o próprio Warburg né com a noção de patosforma que eu não consegui desenvolver tanto aqui na apresentação eu falo um pouco mais no texto mas é quando a gente pensa nessa sobrevivência das imagens né que foi o que o o de Gilberman também explorou então eu penso mais nesse tipo de constelação de imagens a gente pode pensar até numa espécie de associação né como se fosse uma associação livre mas não tão livre assim porque a gente tem que pensar o contexto então é quando a gente junta né então um estudo de contexto as imagens a simbologia das imagens a gente consegue ir fazendo uma espécie de investigação de escavação com relação aos elementos que essas imagens trazem né então a gente consegue se apoiar um pouco no contexto e um pouco na na potência formal mesmo né no que vem da própria imagem então foi um pouco assim que eu trabalhei vou tentar não me estender muito com relação a questão da Ilma né como a professora comentou eu também tinha comentado não é meu o meu tema de pesquisa né não tenho um conhecimento profundo sobre mas eu me lembro de ter topado em algum momento com uma noção não sei se é isso que você se refere né do Neon como sendo uma referência talvez a tecnologia uma tecnologia que não está constrita ao pensamento cientificista ocidental então mais no sentido de uma uma referência ao sobrenatural ao transe então um pouco uma tecnologia né distinta da nossa separada da nossa então imagino que seja algo nesse sentido e aí faz todo sentido também com com a obra que a Moara é é é é é é a outra pergunta foi a da Daiane eu vou tentar passar rapidamente aqui sobre a os elementos que estão na obra né então primeiro eu né no texto eu tinha feito assim uma descrição né sobre os elementos que eu consegui identificar ali porque como eu comentei eles não estão dissociados né são elementos que se criam em conjunto e que justamente por isso eles estão indo contra o que eu tinha comentado que era a perspectiva linear né então que seria a própria organização da nossa visualidade ocidental então Oi perdão último minutinho ah ok obrigado é então a gente tem essa essa alguns elementos é tem essa rã que aparece uma rã em amarelo atrás uma figura com chifres e braços que parece que estão que está dançando né um morcego que a gente percebe asas e boca e e algumas figuras menores né tem umas preenchidas com grafismo rosa que atravessa todas as outras as outras figuras e a o que eu percebo de intenção não necessariamente de intenção mas o que dá para a gente depender dessa imagem é que como ela está fugindo dessa organização linear a gente tem uma espécie de imersão que que traz para a gente então uma uma experiência da imagem diferente uma experiência desse mundo de uma forma diferente né de uma é não organizado né conforme o nosso entendimento tradicional a citação eu posso te passar então por escrita acho que fica mais fácil né do que eu passar aqui então eu te mando depois sim o autor e a pergunta do Sérgio é acho que do barroco porque a minha pesquisa é sobre o neobarroco né então eu acho que pode ser se aproximado do barroco na medida em que o barroco pode constituir uma oposição né a prevalência também do pensamento da racionalidade cartesiana né então essas imagens como tendo um elemento de persuasão fora do logos né do logos racionalista mas eu acho que essa aproximação tem um limite porque o barroco também é um construto moderno né então nesse sentido também tem limites mas se a gente for fazer alguma associação seria nesse sentido obrigada obrigada também Mariane eu queria dizer duas coisas dois encaminhamentos um fiquem tranquilos que a gente não vai acabar as quatro horas a gente vai avançar uns 15 minutos para que as duas pessoas que estão faltando possam falar com toda tranquilidade tá então eu peço para quem puder ficar que por favor fique e a segunda coisa seria um convite para Mariane e para os demais que estão aqui hoje se quiserem mandem os seus e-mails tanto aqui pelo chat do Google Meet como pelo pelo YouTube quem estiver assistindo nós temos um grupo de estudos com os meus orientantes sobre arte indígena e acho que tem uma grande dificuldade de usar ferramentas da história da arte e das artes visuais para fazer análise da produção indígena então eu sou antropóloga a gente usa muitas categorias ligadas a cosmovisão ou a a própria antropologia né o perspectivismo o xamanismo mas acho que seria interessante a gente se juntar porque fica tão a gente tem dificuldade de entender como a a noção de imagem dialética do Benjamin que você citou ou de Patos Formel do Gombrich como é que a gente vai usar isso para falar de imagens que tem agência elas não representam elas presentificam os seres como é que a gente usa essas ferramentas de história da arte então estou fazendo aqui o convite o Rodrigo já está passando o e-mail dele pelo chat se mais gente quiser a gente podia marcar talvez em janeiro final de janeiro todo mundo descansado um debate para pensar sobre isso quem quiser ajudar o nosso grupo de pesquisa e então nós temos ainda duas duas pessoas né eu vou passar para o Rodrigo tem duas perguntas do público Rodrigo o Fernando Rodrigues Frias te pergunta como você vê a derrubada ou retirada dos monumentos históricos pelos povos historicamente subalternizados ele se refere por exemplo a recente queima do Borba Gato e aí eu só queria acrescentar você conhece a maneira pela qual o Museu Paulista está lidando com essas com esses monumentos aos bandeirantes eu acho que pode ser interessante falar disso também me parece uma saída inteligente temos uma pergunta do Sérgio César Júnior ele diz o seguinte a estátua da mãe preta é o resultado do ano do sexto centenário acho que é quarto né acho que saiu errado aqui a digitação é o resultado esse monumento a estátua da mãe preta de 1955 é o resultado do quarto centenário da cidade de São Paulo essa estátua está quase esquecida que importância os movimentos negros dão a estátua da mãe preta e aí eu queria te pedir então agora a minha minha parte para falar um pouquinho mais sobre a sua metodologia que eu achei muito original estudar estudar patrimônio usando o método quant então eu queria te perguntar é que pessoas que você escolheu como é que você garantiu a diversidade e a representatividade desses seus entrevistados e a segunda questão que eu acho que também é metodológica é que quais achados você tem obtido usando esse método quant que podem acrescentar novidades em relação ao que se poderia saber sem o método quant porque por exemplo a gente imagina que a esquerda seja mais aberta a uma mãe preta como um símbolo nacional e que a esquerda seja mais crítica ao bandeirante né no momento atual de tanto debate decolonial e tal mas que é quais são aqueles elementos que só a pesquisa quant te permite para a gente entender um pouco essa sua escolha metodológica então vamos lá Rodrigo tá vou começar pelas questões do do público a questão da derrubada dos monumentos e movimentos iconoclastas bom eu pessoalmente enquanto pessoa física né CPF eu acho aquela estátua do Borba Gato uma cinte uma coisa horrorosa porém né a gente vê que existem existem movimentos de tentar ressignificar problematizar trazer novas novas discussões e mesmo informações e aí eu vejo que esse é o melhor é o melhor caminho no sentido de que mesmo que a gente acha esteticamente ela foi feita ela já suscitava esse tipo de questionamento né a gente possa achá-la feia tem outras coisas por exemplo o movimento das bandeiras o monumento das bandeiras do brexerê que tem todo um valor histórico artístico que se a gente partisse desse princípio que tem que destruir muita coisa seria perdida né as estátuas equestres e tudo mais e aí você né limita a discussão né e eu acho que nesse sentido você estaria trocando uma coisa por outra limitadora da mesma maneira eu acho que o questionamento vale mais a pena em relação ao Museu Paulista eu eu não fui lá depois da reinauguração mas me falaram colegas né que eles estão com uma outra proposta de problematizar esse acervo né que é criado naquele movimento de elevação da cidade de São Paulo da qual os movimentos os bandeirantes né os monumentos dos bandeirantes faz parte inclusive o Anhanguera lá da Paulista ele foi encomendado pelo diretor do Museu Paulista pelo Toné então a gente vê que tinha essa ligação né o Brito Solari ele fez três ele fez o Fernão Dias o Anhanguera e o outro eu já não lembro quem é mas assim era estava na pauta do dia né essa elevação de um passado glorioso para São Paulo e aí agora a gente tem que lidar com esse discurso que ficou tão construído em relação a Mãe Preta e o Quarto Centenário eu te interromper Rodrigo então só para contar para o pessoal porque que eu acho que é fundamental e ver o Museu Paulista porque eles lidam de uma maneira que em vez de derrubar um monumento porque você vai apagar se você derruba um monumento daqui 20 anos ninguém sabe que ele existiu e que o bandeirante era idolatrado então eles acham que você tem que deixar o monumento só que você o critica você põe por exemplo vídeos de pessoas indígenas falando como eles veem essa figura do bandeirante do lado da estátua você põe textos críticos e você faz tudo isso com braile autodescrição leva escolas para falar disso então eu acho interessante essa saída você mantém um patrimônio mesmo que ele seja problemático e faz a problematização em vez de derrubar e daí apagar o conflito né é porque se a gente for pensar numa agenda de esquerda por exemplo no realismo socialista soviético ou a arte degenerada do Hitler né também teve esses movimentos e assim se a gente for pensar a justificativa não justifica né que seja feito porque qualquer qualquer pendor ideológico pode né suscitar esse tipo de destruição a mãe preta eu eu achei interessante perguntar porque ela foi colocada na cidade naquele contexto do quarto centenário que era o movimento da cidade de São Paulo que foi dotada com muitos monumentos né pra elevar essa autoimagem criada né só que ela não partiu do mesmo lugar que partiram esses outros monumentos a estátua da mãe preta ela foi idealizada ainda na década de 20 com uma reivindicação pra pra que fosse colocado um movimento um monumento em relação a essa figura da ama de leite e do papel da mulher preta na formação da nação mas ele ficou depois por causa da revolução de 30 e outros problemas políticos ele ficou esquecido até 53 em 53 houve uma uma espécie de abaixo-assinado pedindo a colocação dessa da criação desse monumento à mãe preta justamente poucos dias cinco dias depois da inauguração do monumento às bandeiras isso foi pedido pelo clube 220 que era um coletivo negro então a estátua da mãe preta ela veio como um pedido dessa população marginalizada ao contrário dos outros que já era a edificação de um discurso hegemônico Rodrigo e aí ela foi foi último minutinho sim ela foi erigida e foi inaugurada em 55 e no site do de monumenta da USP né que é um fenomenal pra gente ver essa coisa dos monumentos tem a informação de que o o Jânio Quadros né que a época tava no poder e os senadores eles retardaram a aceitação dessa da aprovação do gasto de dinheiro pra fazer isso né então ela só foi conseguida depois dessa dessa demanda organizada por esse coletivo e em segunda instância ou seja se a gente for pensar naquele momento do quarto centenário em que gastou-se muito dinheiro pra essas festividades e isso não era uma questão colocada e ela foi a única a única obra que retratava negros naquele contexto e ela não partiu do governo do poder né ela partiu de uma demanda popular então acho que não sei como hoje o movimento negro vê mas acredito que tem um pendor assim pra evocar esse passado e a e a metodologia posso comentar ou não dá tempo olha você pode falar um um minuto a mais porque eu falei no meio então seria injusto você perder tudo bem pode falar muito rapidamente então a metodologia ela é muito falha porque não dá pra você bater o martelo em relação a esses dados quantitativos né como eu falei isso seria só um direcionamento pra pesquisas mais aprofundadas é como eu escolhi os respondentes da pesquisa foi de uma forma aleatória é muito difícil entrevistar pessoas no porque todo mundo está com pressa ou atrasado acho que você está querendo vender produto ou tipo da clara ou qualquer coisa assim então foi muito difícil fazer com que as pessoas respondessem foi um parto pra conseguir 60 respondentes então eu basicamente abordava qualquer pessoa que passava perto do monumento que estivesse sozinha que passasse na frente dele porque normalmente se tivesse outra pessoa elas iam discutir entre si e uma ia sugestionar a outra então foi basicamente uma forma aleatória eu tenho todo compilado os dados em relação a gênero cor escolaridade bairro em que mora todos esses dados da pesquisa também eles podem ser esmiuçados mas eu ainda não fiz isso nesse momento e os achados é basicamente essa essa esse apontamento da mãe preta como esse esse monumento querido mesmo por pessoas que não sejam de esquerda e que não o enxergam como um monumento em relação a ama de leite e essa mulher preta mas vem sobretudo uma coisa de maternidade que evoca a tradição então talvez a gente também devesse problematizar né o que seria essa visão romântica da mulher né e tudo mais mas vou parar por aqui porque não vai dar para falar mais tá legal agradeço Rodrigo a gente vai agora passar para a Nina e aí eu queria pedir Nina como você tem um objeto de estudo que é muito único acho que nenhum de nós sabe nada sobre esse seu objeto de estudo então eu queria aproveitar esse momento para aprofundar alguns aspectos primeiro de onde vem esse interesse do Dom Pedro pelo Oriente pelo Egito né você você poderia nos situar um pouco a minha a minha segunda pergunta já existem estudos sobre essas fotografias ou você é a primeira que está trabalhando com isso que já existem estudos qual é a sua abordagem específica né o que você está fazendo de diferente também fiquei curiosa com a centralidade dos instrumentos musicais nas imagens que você mostrou se você poderia falar um pouco mais disso porque tem muitas fotos de músicos são só essas né a gente fica se perguntando por que o papel da música nessas fotos do Egito e por fim como é que você e essa pergunta eu faço para todo mundo porque eu acho ela útil para quem está em processo de formação como é que você selecionou o seu corpo tem muitas imagens nesse conjunto de fotos do Egito você selecionou algumas né como é que você definiu a tua mostra não não para hoje mas para a sua pesquisa é essa essa última pergunta ela já fica um pouco respondida quando quando você me pergunta sobre os estudos sobre essas fotografias específicas é vou partir daí então nas respostas o o Dom Pedro II ele tem um corpus de fotografias de mais de 20 mil imagens né pelo menos das que a gente sabe que são as que estão na Biblioteca Nacional que hoje compõem uma parte do que é o fundo iconográfico da coleção Tereza Cristina dessas imagens eu selecionei 32 para análise que são especificamente as fotografias intituladas de tipos árabes que estão especificamente nesse álbum produzido pelo Luiz de Fiorillo que é aquele fotógrafo que eu comentei então é com essas fotografias que eu estou trabalhando principalmente é lógico que o Dom Pedro ele tem pelo menos quatro álbuns de fotografias do Egito e esses quatro álbuns são compostos basicamente de fotografias de vistas de panorâmicas de monumentos então é um é um outro tipo de fotografia que está extremamente alinhada com fotografia de tipos mas que imageticamente iconograficamente são bem diferentes então eu quis trabalhar com essas imagens chamadas de tipos árabes esses tipos árabes estão no próprio álbum com esse nome não é uma não é uma categorização feita depois né o álbum já vem com esse com esse título para essas 32 fotos nessas 32 fotos as quatro que eu apresentei trabalham com esse tema da música mas algo que eu consegui identificar é que as mesmas pessoas que aparecem com instrumento musical e que aparecem na fotografia como músicos estão em fotos individuais sem os instrumentos também é o Luiz Fiorillo que é esse fotógrafo ele é um fotógrafo muito parcamente pesquisado a informação que eu tenho dele ela vem diretamente praticamente de uma pessoa só que é um colecionador particular italiano que se debruçou em meio que colecionar e catalogar juntar os pedaços dessa produção desse desse fotógrafo então eu tenho um contato com ele e e até onde eu sei somos nós dois pesquisando esse fotógrafo então tem praticamente nada são fotografias que nunca foram expostas essas dos tipos árabes mesmo as vistas egípcias do álbum do Luiz Fiorillo nunca foram expostas algumas fotografias egípcias da coleção do Dom Pedro foram expostas em quatro ou cinco ocasiões mas são sempre as duas as fotografias que foram feitas do álbum oficial da viagem dele que é o álbum turístico entre aspas da viagem dele então essas foram expostas algumas vezes e aquela fotografia que eu mostrei né que é a dele na comitiva com a comitiva nas pirâmides que é uma fotografia que vem sido explorada aí nos últimos anos eu analiso essa fotografia no meu trabalho também mas o foco é nessas fotografias de tipos árabes então são são 32 o Dom Pedro segundo eu considero que ele está o interesse oi? último minuto Nina o interesse dele está perfeitamente alinhado com os interesses da intelectualidade daquele período a colonização do Egito ela desperta um junto né da burocracia colonial do aparato militar e tudo ela desperta um interesse científico muito grande que de alguma maneira está a serviço dessa colonização também e o Dom Pedro segundo como um monarca né como um imperador que está tentando posicionar o Brasil como moderno nesse sentido europeu o Brasil como iluminista também nesse sentido europeu eu acredito que o interesse dele no Egito ele também esteja bastante ligado ao interesse dessa intelectualidade europeia especialmente francesa e britânica que estão explorando o Egito em todas as formas que essa palavra pode dar a entender e acho que é isso sobre os instrumentos esse é um pedaço né eu resolvi agrupar essas 32 fotografias em alguns subgrupos para poder analisar um contexto maior e os instrumentos musicais a música a dança elas já são muito recorrentes na na iconografia orientalista de modo geral então a fotografia ela ratifica isso perfeito olha gente obrigada por terem seguido o nosso tempo eu peço desculpas por esse tempo exprimidinho né daria para a gente conversar mais sobre cada pesquisa de vocês então a desvantagem de uma mesa com sete pessoas é esse tempo amarradinho por outro lado a gente ultrapassou então acho que deu para todo mundo fazer suas considerações finais e a gente sai ganhando porque a gente conhece o número maior de pesquisas de pesquisadores eu estou bastante satisfeita com essa mesa aprendi muita coisa agradeço a vocês também agradeço aos organizadores Elayne e toda a equipe dos nossos alunos alunas alunes que estão por trás do EPA fazem isso com pouquíssimos recursos voluntariamente e esse evento já está se tornando uma tradição na área ele vai para o seu nono ano ano que vem espero que a gente se reencontre lá então te devolvo a palavra Elayne se você quiser fazer um fechamento um grande abraço Obrigada Ilana obrigada a todos vou pedir para vocês ficarem ainda para a gente tirar uma foto ou abrirem todas as câmeras para a gente tirar uma captura aqui dessa mesa e só para finalizar queria dizer que eu gostei muito das apresentações todas elas perpassam de alguma forma por temas e propõem discussões que me interessam muito então sou muito suspeita para falar mas eu gostei demais da mesa dos debates e também amei que a gente teve bastante interação no chat então com o público ouvinte vários comentários enfim foi bastante positiva e obrigada muito obrigada pela participação de todo mundo a professora pela mediação aos comunicadores que apresentaram seus trabalhos muito bem hoje aos meus colegas da comissão do encontro de pesquisa em história da arte pelo trabalho a todos os ouvintes que acompanharam a transmissão desde o começo que deixaram comentários perguntas e peço que acompanhem ainda a programação do EPA que vai até sexta-feira pelo site e pelas redes sociais então é isso um abraço a todos e finalizando pessoal vamos tirar um print então já saindo do